O jogo foi no ginásio Teodorico Guimarães, em Dois Vizinhos, na noite da última sexta-feira. O time da casa entrou em quadra entre os quatro melhores colocados na competição. Com bola rolando, o Galo teve boas oportunidades de abrir o placar logo na primeira etapa e conseguiu faltando seis minutos para o intervalo. Negão faz um bom passe para Jesus, que mandou para o fundo da rede. 1x0 o Galo. Na etapa complementar, a equipe de Guarapuava se esforça para igualar o marcador, mas tomou o segundo gol na metade da etapa. Após uma troca de passes, Essinho mandou para o fundo do gol. O primeiro gol do Guarapuava saiu a três minutos do final. Após uma roubada de bola, Cadu driblou o goleiro e marcou 1x0. A equipe visitante continuou pressionando e conseguiu o empate após um contra-ataque, finalizado por Bolívar. Final 2x2 em Dois Vizinhos. Com resultado, a equipe do Galo está em terceiro colocado na tabela de classificação. A equipe do Galo está em terceiro colocado na tabela de classificação.